Clima é de atenção para toda a população de Bragança. A expectativa é que até o final do inverno as chuvas cresçam ainda mais. A Defesa Civil faz um alerta para todas as pessoas que moram em áreas de risco no município. As imagens feitas pelos moradores da Par de Carvalho, bairro do Alegre, mostram a força da água. A casa da dona Dijanira não escapou. Por pouco ela não perdeu tudo. O sofá estava suspenso, o quarto cheio de lama, a geladeira e o fogão em cima de tijolos. Momentos de desespero. A água entrou dentro da minha casa, invadiu o quarto, cozinha, sala. É uma coisa que eu nem esperava. No meio de desespero, eu fiquei desesperada mesmo. A nova pintura da casa de dona Antônia agora divide espaço com a sujeira trazida pela água. Começou a chover. Então é uma coisa que a gente não pode fazer nada. A vala transborda, vai enchendo. Do jeito que enche lá atrás, foi aqui na frente. Foi enchendo, ela está enchendo. Deixa acontecer, porque o que a gente pode fazer? É quando passa a chuva, que seca e limpa a casa. Segundo os moradores, o canal que corta a rua, esse ano, não foi limpo. Mesmo a situação na Avenida Visconde de Souza Franco, bairro da aldeia. Por aqui, a mureta desta ponte foi destruída para a água passar. Esforço que não adiantou muita coisa. O dia foi de trabalho para retirar a água de dentro de casa. Eu me levantei, fui voltar até agora. Nessa hora, ainda não comi, ainda não fui fazer nada para me comer. Dizia foi um chibê e ainda estou resistindo ainda. Só tirando água de dentro de casa, né? Tirando água de dentro de casa, para poder dormir. Se não, eu não consigo dormir, cair na água de novo, né? Assim eu tenho que me virar. A dona desta lanchonete faz a limpeza para receber os clientes o mais breve possível. A gente teve que levantar todos os bancos, como você viu, com medo de estragar também, porque é madeira. Então, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Alguns moradores, agora, só vêm saída longe daqui. É, acho que para fazer é vender. Porque eu não vou ficar aqui nesse sufoco, né não? Porque eu tinha uma pessoa assim que me ajudasse para suspender ela, aí tudo bem, né? Mas sou eu, o que é que eu vou fazer com um saláriozinho? O que é que eu vou fazer? Quando a reserva está ganhando a metade, né não? Aí, o resto eu vou vender e vou dar o meu jeito.